Com todo o carinho, olha pra essa pessoa linda do seu lado e diga pra ela o segredo, diga seu segredo, este ano, essa é a vida. Às vezes, nós achamos que o Senhor não está orando pra nós, nós achamos que as coisas não vão do certo. O ano passa, a campanha passa, tudo passa e nada acontece. Alguma coisa é bem. Fala pra devoção, alguma coisa é bem. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus. O Deus que tu crê em essa Bíblia é o mesmo Deus. O que é de Deus? Marcos capítulo número 4 Versículo número 35 Marcos capítulo 4 Versículo número 41 Glória! Versículo número 41 Diz essa palavra do Senhor E sentiu um grande temor E dizia uns aos outros Mas quem é este Que até o vento e o mar me obedecem? Olha pra ele e diga quem é este Quem é este que entra dentro da tua casa E faz uma transformação De dentro Pra fora Diga pra ele quem é este Que se cura nas tuas mãos No momento da tua dificuldade No momento da tua dificuldade E te diz Levanta-te Porque eu sou contigo Quem é este? Que no meu do vento Ele diz Só que até o vento E sabei que eu sou Deus Seu exaltado entre as nações Seu exaltado sobre a terra Seu exaltado Aleluia Aleluia Diga pro teu irmão assim Jesus Ele 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 Glória a Deus O Deus que muda a história Aleluia Se aceite por favor Aleluia Aleluia Quem é este? Que o vento e o mar Ele o merece Em determinado momento Em determinado momento Em determinado momento Jesus ele estava Como homem um pouco cansado Ele entra dentro do marco E a Bíblia diz Que ele começa a atravessar o lago Não era um mar Era um lago E tinha Naquele lago Era normal Que o vento soprasse Era normal que o vento viesse com muita força E a Bíblia diz que alguns barquinhos estavam próximo do barco Em que Jesus estava E a Bíblia também nos relata Em que veio uma tempestade De vento E a tempestade não era uma qualquer tempestade Era a tempestade A Bíblia diz que Que a água começa a entrar Os tripulantes Os discípulos que estavam dentro do marco Conheciam o mar Mas ficaram com medo Eles já tinham passado com diversas dificuldades dentro do mar Mas só que aquela era diferente A água começa agora a entrar dentro do barco O desespero começa a vir Ficam apavorizados Ficam atribuados E muitas das vezes Quando tudo acontece na nossa vida Parece que O chão sai dos nossos pés Porque o vento é muito forte Porque a tempestade vem com uma força tremenda A qual nós nunca vimos Mas eu quero te dizer uma coisa ainda Que o chão sai dos teus pés Existe uma rocha firmada Que é Jesus E ele diz pra você O vento vai sobrar A tempestade vai vir Mas eu ainda continuo morto Eu continuo garantindo a promitória Minha vida Ontem quando eu cheguei aqui E por alguns dias eu tenho visto que a água tem entrado aqui Como eu não sei E quando ontem eu vi as minhas águas descendo naquela parede Eu sentado aqui Me sentindo impotente, sem poder fazer nada Eu comecei a chorar e a dizer Deus, até quando me dê condições? Me ajuda! Eu olhei para o pastor e disse assim O que me mata é ver isso acontecendo E muitas vezes a gente procura ajuda de um lado do outro e não encontra A gente tenta recursos que o lado do outro e também não encontra E muitas vezes isso começa a cortar o meu coração Eu fui dormir com um coração pequeno dizendo Deus, desta forma não pode continuar A casa não é minha O povo não é meu É tempo de o Senhor entrar com uma providência divina Nós precisamos mudar Aleluia! O interessante é que quando Jesus estava no mar Você não entendeu o texto O texto diz, Bia Que a água entrou no mar E quando a água entra dentro do mar É porque o negócio está feio O discípulo fica sem chão O discípulo olha para a situação e diz Não tem como mais Mas como pode a água entrar dentro do barco Se Jesus estava no mar E o mais interessante é que quando a água bate A gente toma logo um susto e levanta Porque a água tocou na gente Jesus dormindo Jesus dormindo A água entrou no mar E por que não toca em Jesus? Jesus dormindo A água entrou dentro do barco E por que a água não despertava Jesus? Por que a água não tocava em Jesus? Por que a água não tirava em Jesus? Do lugar onde ele estava dormindo E levantava ele Por que? E agora o discípulo chama Jesus E diz assim Mestre Acorda Nós vamos perecer Tem momento na nossa vida Pega na mão dele e diga assim Esse é o momento da dificuldade Nós falamos assim Olha Tá difícil Nós vamos perecer Aí quando sai das nossas forças Dos nossos limites Entra no limite de Deus Quando tu vê que nada está dando certo Aí que é onde entra Deus A história O mestre desperta Levanta Manda Manda o vento O mar se acalmar Os discípulos que estavam com ele Olhem e diz assim Quem é esse? Quando tem uma sequinha Quem é esse? Quem é esse? Que o vento O mar me obedece O mar me obedece Agora é nosso Diga pra ele Este é o homem Que vai entrar hoje dentro do teu problema Vai dizer problema acabou é o professor Maracau é o Betim porque hoje eu escolhi um lugar pra andar um lugar é a tua voz é a tua família Jesus tem uma glória de para o mar é a situação aleluia 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 mas só que os discípulos andavam com Jesus aleluia com Jesus mas quando Jesus manda o vento se acalmar eles olham um pro outro apavorados e diz quem é esse? sabe porque você está no vento? sabe porque esse vento e essa tempestade tem te atribulado? porque você só caminha com ele e não vive comigo com ele sabe porque isso? está te ofendido está te machucando porque tu só fala dele mas não tem intimidade com ele sabe porque isso? está te machucando e tu tem falado e tu tem falado o negócio está feio porque tu ainda não conhece ele com todo respeito pega na cabeça e ele diga assim ei rapaz tu precisa conhecer esse Jesus de verdade diga pra ele ele vai acalmar a tempestade ele vai fazer o vento se acessar ele vai mostrar que ele é o senhor da tua vida da tua casa da tua família quem é esse? será que tu não conhece ele? rapaz eu até conhecia mas dessa forma não vai vir surpresa pra você Diego vai vir surpresa pra você aleluia oh meu Deus eu vou te falar quem é esse eu vou te mostrar quem é este este é aquele do livro de outros apóstolos no capítulo número 3 aonde no 1 e no 2 vem falando a respeito de um pentecoste e a bíblia também vem me relatando no capítulo 2 que vem o som de um vento impetuoso e chão toda a casa e todos foram batizados e falados em línguas eu vou te falar quem é esse que no capítulo 3 levanta dois discípulos e vem entrando pelo tempo chamado tempo formosa e quando o discípulo se aproxima de lá deste tempo a bíblia vem nos relatando em que o discípulo chega pela hora nona fala assim para o irmão três horas da tarde Pedro e João e entrando no tempo e viu o mendigo pedindo escola quem é esse quando os discípulos olharam para aquele homem pedindo escola o mendigo olha para ele esperando alguma coisa Pedro e João olha para ele e diz assim eu não tenho ouro e nem prata mas o que tem levanta-te e anda oh meu Deus eu estou sentindo ele aqui eu tenho intimidade com ele eu tenho intimidade com ele fala do meu irmão se tu tem intimidade com ele tu está sentindo ele se tu tem intimidade com ele eu tenho intimidade com ele eu não tenho nem ouro nem prata tem não? não mas eu tenho algo que tu precisa eu tenho uma autoridade que ele deixou para mim fala para o teu irmão assim a hora era três horas da tarde Pedro e João chega às três horas na hora nona o mendigo o homem precisava de escola aos seus olhos a bíblia relata que ele era aleijado coxo de da essência só que enfatizou legal e disse assim olha três horas da tarde na hora nona o milagre do coxo chegou o Pablo deu uma assim não é três horas mas a hora que é foi a hora que ele marcou para você aqui hoje diga assim não é amanhã não é depois não é mais tarde é agora não é mais tarde agora não é mais tarde 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 coloque a mão essa pessoa fechando o seu lado e diga eu não sei que eu me vou me prega eu tô sem grito e eu quero fazer isso agora aquilo que tu precisa aquilo que tu necessita você vai te após para você saber eu vou te assistir agora que a mesma autoridade que pediu que a mesma autoridade eu também tenho eu também tenho diga assim o mestre de Deus que eu estava na vida deles eu estava minha assim como eu respondeu ele vai responder eu também aqui hoje eu vou profetizar diga diga eu vou profetizar eu vou profetizar eu vou profetizar agora eu soube aquilo que tu Creator agora eu soube aquilo que tu prestigio agora eu soube aquilo que tu veio buscar agora 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 é agora 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 eu soube aleluia agora E agora? Oh, um darabraço, Ieg, darabanto, cadarero Eu sinto uma autoridade dele aqui nesta noite Eu sinto uma resposta dele aqui nesta noite Eu sinto que ele é só aqui nesta noite Pra acalmar a tempestade Quem é esse? O Deus, Pedro e João Quem é esse? Deixa atenção aqui As vezes nós estamos Dentro da casa do Senhor Esperemos tantas coisas, mas estamos dispersos dentro da casa dela É triste isso Isso me mata Jesus quer fazer, mas tu não dá lugar pra fazer Jesus está falando, mas tu não dá ouvido pra Jesus falar Ele quer milagre Quer vitória Quer mudança Mas não muda Eu andei dentro da casa do Senhor Não é o que acontece na minha vida Por quê? Acusa logo o ministério Acusa o obreiro e diz que Pô, não, acontece lá na minha vida Alguém está no pecado Alguém está errado Olha pra você Não tem reverência nenhuma dentro da casa do Deus O que é que acontece? Como vai acontecer? Na hora que o coxo olha Ele diz assim Olha, eu quero dinheiro Ele diz Não tenho dinheiro Mas o que tem Eu quero que o coxo diz assim Tu não tem não, não Mas o que tem Eu te dou Toma Eu quero O que tu tem aí Eu não tenho aqui O que tu tem aí O mundo não tem ali O que tu tem aqui Alguém não tem ali O que tu tem aqui Deus pede dividir Faça você profetizar E mostrar quem é o Deus A tua vida Ele não tem Mas eu tenho Ele não pode Mas eu posso O templo era famoso O lugar Era conhecido Quando as pessoas Entravam e saiam Luciana, Adriana Daquele templo Todos os dias De manhã De tarde E ao entardecer Da noite Ao cair a noite Quando as pessoas Entravam ali Ele viu o coxo Todo dia Daí Só que o coxo Quando olhou Para Pedro e João Viu álcool Diferente Sabe o que Jesus Está falando comigo O que faz a diferença Não é o vestimento Porque todo mundo Que entrava ali Entrava da mesma forma O que faz a diferença Não é a barba Não é o bigode O que faz a diferença Não é o poder Que exercia Naquele momento O que fez a diferença Foi o que estava Dentro da vida De Pedro e João Não adianta cantar bonito Se não tem presença Não adianta Pregar bonito Se não tem presença Não adianta Andar estiloso Se não tem presença Não adianta Tocar mentira Se não tem presença O que faz a diferença Mas não adianta Não adianta Em outros lugares Onde você chega Não adianta No seu comportamento Diário Porque tocar Todo mundo tocava Pregar Todo mundo Pregava Passar pela porta Todo mundo Tinha que passar Pela porta Mas trazer A mudança Só era Quem tinha intimidado Vou fechar O Eliseu Fala Acorda Ok Estão Encerrado Sério? Sério? Tá falando Sério? Tô falando Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Estamos cercados Eu queria que eles Eu olhamos no céu Com o jeito Durando a história E diz assim Senhor Anda tanto tempo Comigo Come comigo Vive comigo Os milagres Mas ainda Não te conhecem Para começar Um ano legal Eu quero profetizar Que vai cair Escama de muitos olhos Aqui Tem muita gente Que tem que voltar A enxergar Tem muita gente Que tem que ver Jesus diferente Só consegue ver O que está na frente O seu problema Enquanto Jesus Está dizendo Rapaz Passa por esse problema Porque eu já estou na frente Vai Porque eu já estou Botei Eu Agora Eu vou Cair Só porque eu Sou Deus Senhor Faça o moço Enxergar Porque o Senhor Vai Dê uma Caducada No teu irmão Diga assim Se prepare E volte Vai enxergar Ai meu Deus Eu não entendi Para se se prepare Rapaz Pode enxergar Jesus está preparando Jesus está preparando Força graça E que vai enxergar Já se arrependeu Atrás E agora Jesus abriu a visão Agora tu vai ver O que vai vir Pastor Eu não consigo Vai conseguir Pastor Eu não consigo Enxergar A minha vitória Vai passar A minha vitória Eu não tenho Mas eu vou te mostrar Quem pode fazer Eles aprenderam Não aprenderam Porque quando eles Enxergaram o barco Eles ficaram Apavorados Por quê? Atenorizados E apavorados Por quê? Como é que pode? Quem é esse? Que o vento E o mar E o homem é Mas agora A história muda Quando ele chega No tempo E o mendigo Pede a ele O coxo Pede a ele E esbora Ele diz assim Eu não tenho Mas agora eu tive Eu conheci alguém Lá atrás Quando? Eu estava no barco O vento soprou O barco parecia Que a pique Ele se levanta Do som E diz assim Acalma-te vento Acalma-te tempestade Acalma-te Acalma-te Levanta Eu gosto De quando você Levantar E o que é isso Mas estou Jesus está dizendo Que algumas portas Que estavam Emperradas E algumas portas Que estavam Embarradas Vai começar a levantar 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 E a levantar E a levantar E a levanta A partir de hoje Tem autoridade A partir de hoje Tem ousadia A partir de hoje seja ousado E comece a profetizar Eu não tenho ouro nem carta Mas em nome de Jesus e Nazareno Tudo aquilo que estava travado, estava travado Tudo aquilo que estava paralisado Tudo aquilo que estava terminado Pelo medo, pelo desespero Jesus hoje vai voltar Vai profetizar a tua vida e vai desagarrar Eu não tenho ouro O curso, perna travada, atrofiada Primeira coisa que Pedro e João disse Eu não tenho ouro nem carta Mas o que tenho? Levanta-te! O curso levantou E agora? Anda Está todo o teu irmão Está assim, levanta aí Fica de perto Fica para ele assim Levantou Agora começa a andar Vai marchando devagarzinho Vai Vai marchando devagarzinho Vai Vai marchando devagarzinho Vai Vai marchando devagarzinho Vai Mas vai na escola Quando tudo marchar Quando vai marchar O mar vai subir Hoje é uma verdade A gente vai andar Começando Começando a acreditar O supermercado hoje Mas vai acontecer hoje Vai com a vida Eu vou mais ativar Quem é esse? Aquele que fez o cosco levantar Quem é esse? Aquele que fez de azir Ver cavalos Carruagem de fogo Ao redor de elisão Quem é esse? Quem é esse? Que fez o vento E o mar Se aclamar Pastor quem é esse? É aquele que entra Dentro da tua casa Oxe É aquele que segura A tua voz Oxe É aquele que mostra Pra você Que ele é Deus Hoje Glória O nome dele é Jesus Ele quer entrar Dentro da tua casa Eu queria chamar A primeira Eu quero sempre Não acredit�� Eu quero